Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, meus amores, vocês podem estar pensando, ela não tem um canal de crochê? O que ela vai nos apresentar agora? Meus amores, no vídeo de hoje, eu estarei primeiramente agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Bom, mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, para vocês que não são inscritos, se inscrevam no meu canal. Para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado! Deixe um like aí para o crescimento e o engrandecimento do meu canal. E ative o sininho. Nesse vídeo, eu estarei mostrando para vocês o que eu recebi. Que esse material aqui não tem nada a ver com o nosso trabalho, mas tem sim, meus amores, porque nós trabalhamos com as nossas mãos, tá? Elas estão sempre mais visíveis e, na medida do possível, nós temos que estar com elas apresentadas, tá? Ou curtinha, ou comprida, não importa. As minhas também não estão sempre pintadas, mas eu procuro, na medida do possível, deixar elas apresentáveis para vocês, tá? As nossas mãos aparecem muito e precisamos estar com elas sempre bem feitas, ou curtas, ou compridas, não importa, tá? Porque nem todo mundo tem o dinheiro para estar sempre numa manicure, tá? Eu mesma não vou sempre a uma manicure. Eu não estou sempre na manicure, porque não tenho paciência de ficar lá sentada e, às vezes, também a grana está curta, tá? Isso é uma realidade para todas nós. E as nossas mãos, né, as mãos das crocheteiras, dos artesões que trabalham assim com as mãos, são o nosso cartão de visita. Vou dar um tempinho para vocês descobrirem o que nós vamos fazer com isso aqui, tá? Se vocês já adivinharam, deixem aí nos comentários, tá? Quem já teve uma percepção assim rápida, coloca aí rapidinho no nosso comentário, que eu estarei respondendo para vocês. É, isso aqui foi o que eu recebi, tá? Eu estarei mostrando assim para vocês, não com muitos detalhes, tá? Só estarei mostrando o que eu recebi e estarei vindo com o vídeo apresentando cada um desse material, tá? Apresentando o link do vendedor que me enviou esse material. A partir de agora eu terei que fazer meus trabalhos com as minhas unhas apresentadas, tá? Pintada ou não. Eu terei agora, eu, para mim, por obrigação, estar sempre com as minhas unhas apresentadas. Sei que tem pessoas que reclamam da cor do esmalte, da artesã, já li muitos comentários, sei que reclamam do desenho que está na unha da artesã, mas isso aí não importa, tá? Eu estarei vindo com unhas mais apresentadas. Eu vou mostrar os itens que tem nessa caixa e depois eu venho mostrando com mais detalhes. A ansiedade foi tanta que eu já até abri aqui, vim mostrar para vocês que eu quero usar isso aqui rapidíssimo. É um kit caseiro, tá? Ele me enviou esse kit caseiro, mas lá vocês vão poder encontrar kits mais sofisticados, outras mercadorias avulsas, porque ele também trabalha com mercadorias avulsas. Aqui ele montou um kit para mim, porque eu vou fazer minha unha caseira e estarei vindo mostrar para vocês como eu vou aplicar essa unha, tá? Não sou manicure, tá? Sou apenas uma curiosa e eu mesmo vou fazer minha unha. Sempre fiz e agora eu vou mostrar para vocês como eu vou aplicar essa unha. Os itens que estão aqui nessa caixa eu estarei mostrando para vocês sem nenhuma explicação. Eu estarei voltando com o vídeo mais detalhado dos materiais que eu recebi. E como eu já falei para vocês, quem tem vontade de fazer um canal, faça um canal do que mais goste, tá? É trabalhoso? É trabalhoso. Mas vocês vão colher os frutos lá na frente, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. E faça um canal do que vocês quiserem, do assunto que vocês quiserem abordar. Tá? Vocês olhem aí no YouTube, tem vários tipos de canais. Então vocês vão ver o canal que você vai se identificar. Se vocês se identificam com crochê, como aqui, ó, com unhas, com faxina, com viagens, tá? Então vocês, vê o que vocês se identifiquem mesmo. Faça um canal. Faz sim, eu apoio vocês. Podem colocar aí nos comentários para me inscrever no canal de vocês, que eu não me importo. Muitas pessoas dizem que não é legal, mas eu não me importo. Se vocês deixarem aí o link do canal de vocês para mim me inscrever, tá? Eu estarei retribuindo, entendeu? Mas façam sim, façam o que vocês gostem, o que vocês amam, tá? Então eu vou aqui mostrar para vocês esses materiais que eu recebi, tá bom? Não está detalhado, só estarei mostrando o que veio nesse kit para mim. Ele fez esse kit especialmente para mim. Mas lá tem kit caseiro também, como eu, que eu faço minha unha em casa, então... Mas tem vários outros kits também. Então eu estarei mostrando para vocês agora. Sei que vocês estão ansiosos, assim como eu. Eu só dei a aberturinha aqui assim, veio tudo embalado direitinho, tá? Veio com plástico bolha, veio nas caixinhas direitinho. Eu que abri tudo aqui e já queria mostrar para vocês assim. Então eu estarei mostrando para vocês agora. Vou chegar um pouquinho para cá, tirar aqui da frente, aí eu vou desmontar na caixinha, tá? Veio aqui um top coat. Deixa eu aproximar para vocês. Veio aqui o top coat, tá? Essa marca aqui. Ele tem 14ml, tá bom? Veio o top coat. Veio um primer. Depois eu estarei fazendo um vídeo explicando para vocês para que serve cada um desses daqui, tá bom? Veio o prep. Já vocês podem ver aqui, ó, que ele é um bactericida. Veio um prep. Veio esse aqui, ó. Um amolecedor de cutícula. Veio essa lixa aqui. Mas veio uma lixa bloco e uma lixa banana também, tá bom? Veio dois pincéis. Veio dois palitos desse aqui. Deixa eu ver para lá. Veio o gel. Esse gel. Veio esse gel aqui, ó, da Lina. Esse aqui é o Clear. Vieram cinco potinhos desse aqui, tá? Veio uma fibra de vidro também. Só que ela está na outra caixa ali. Veio uma fibra de vidro. Porque aqui ele me mandou material unha postiça e a unha em gel, tá? Mas a unha em gel ainda é um passo lá na frente. Mandou essas duas colinhas aqui. Ainda não experimentei. Vou estar experimentando. Aí vou falar para vocês o que eu achei dessas duas colinhas. Mandou essa fibra aqui, ó. Tá? Lá tem vários... Vários tamanhos, tá? É só vocês irem lá que tem vários tamanhos. Essa aqui tem dois metros, tá bom? Mandou essa aqui também. Essa aqui é futuramente. Mandou esse alicate aqui, ó. Para cortar tips. Porque antes eu cortava com alicate ou com cortador de unha. Era uma batalha, né, meus amores? Eu não conseguia cortar direito. E esse alicate aqui, ele me mandou. Esse alicate aqui, ó. Ele me mandou. Rosinha. Mandou essas duas embalagens aqui, ó. Do tips. Com 100 tips cada uma. Tá? Aí eu estarei montando um vídeo para vocês como eu coloco as minhas unhas postiça, tá? As unhas de gel vai ser mais lá para frente, tá? Até eu me aperfeiçoar para colocar minhas unhas, tá? Mas primeiramente eu estarei colocando as unhas postiça, tá bom? Deixa eu botar aqui. Ah, mandou essa aqui também, ó. Olha que linda. Essa aqui já vem decoradinha. Daqui só um show. Aqui. Depois também eu vou colocar essas unhas aqui para vocês verem. Não coloquei, não. Deixa eu até abrir aqui para vocês verem. Olha só que lindo. Cada dedinho é uma decoração. Achei show. Vai ficar lindo na mão, né? Achei show também, ó. Essa lixa aqui, ó. Esse aparelho aqui, ó. Para você lixar também. Olha. Deixa eu abrir aqui. Eu já tinha aberto aqui para ficar mais fácil na hora de fazer o vídeo, tá? Ó. Ele vem aqui. Isso aqui vem junto com essa maquininha para você lixar. Tá? Vem aqui as lixas. Isso aqui tudo vem junto com essa máquina. Vem a maquininha e vem aqui a fonte da nossa máquina. Tá? Onde vocês vão encaixar aqui, ó. E ligar na tomada, tá bom? E aí vocês vão encaixar. Depois eu venho mostrando também. Se vocês quiserem, eu venho mostrando para vocês como que eu uso esse aparelho. Isso aqui eu já achei interessantíssimo. E o mais interessante disso tudo foi esse aqui. Ai, gente. Estou tão feliz. Estou até meio estabanada aqui, tá bom? Mas eu estou muito feliz com o que eu recebi. Isso aqui, gente. Olha que maravilha. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Olha. Vem embaladinha direitinho. Vem na caixinha. Vem na caixinha. Embaladinha direitinho. Olha só. É a cabine, meus amores. Deixa eu fazer isso aí. Olha. Olha que linda. Aí aqui dentro. Veio a tomada. Tá? Olha. Isso aqui já é para fazer... Essa cabine aqui é para fazer as unhas com fibra de vidro, tá? Em gel. Então, se vocês também quiserem as tips, vocês podem colocar ela sem ir nessa cabine e indo nessa cabine aqui, tá bom? Depende muito. Se vocês fizerem uma camadinha de top coat, depois que vocês aplicarem a unha, a postiça, vocês coloquem aqui nessa cabine, tá bom? E colocando o esmalte também em gel, vocês vão ter que vir nessa cabine. Se utilizar o esmalte comum, não precisa, mas o esmalte em gel, vocês vão precisar dessa cabine. Olha só a coisa linda. É muito bonita, muito delicadinha. Adorei essa máquina. Aqui, ó, tem a marcação dos tempos, os segundos, tá bom? E eu estarei também, como eu vou fazer, colocar a unha, eu vou colocar a unha postiça. Sem a cabine e com a cabine, tá bom? Aí aqui, ó, veio a tomadinha direitinho. Tá? Tudo direitinho. Estou muito feliz, tá? Estarei vindo com um vídeo mais detalhado, contando cada coisinha disso aqui para que serve, tá? Para vocês que têm interesse. Deixem aí nos comentários se vocês quiserem saber mais sobre esses produtos. Que eu estarei explicando para vocês, tá bom? Bom, meus amores, e nós temos que crer que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. E nos surpreendendo a cada dia, tá bom? Como eu fiquei surpresa. Estou sempre pedindo patrocínio, patrocínio. Ainda não veio patrocínio de linha, mas veio um patrocinador também ótimo, maravilhoso, tá? Que ele cresça também nas vendas dele. Que Deus abençoe também todo o trabalho dele, tá bom, meus amores? Porque ele me abençoando, eu também quero que Deus o abençoe grandemente e ricamente, tá bom? O segredo é confiar, tá? Como eu estou confiando. Às vezes dá aquela irritação, dá vontade de desistir. Mas o segredo é confiar e descansar em Deus. Sei que ficamos ansiosos. Porque Deus está em silêncio. Nós achamos que ele está em silêncio, tá? Que ele não responde a nossas orações. Mas ele está trabalhando e preparando melhor, tá? É isso que eu queria dizer pra vocês. Que eu queria mostrar pra vocês. Que eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo, tá? E como eu falei pra vocês. Se essa for uma nova etapa na minha vida, que seja, tá? Porque vai ser muito bem-vinda. Vou me aperfeiçoar mais. Utilizando esses materiais que foram me enviados com muito carinho, tá bom? Então, eu vou usar e abusar desse material aqui, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e sugestões. Compartilhe meus vídeos, meus amores. Deixe um like aí. E ative o sininho. Vambora, se inscrevam no meu canal. Porque o canal crescendo, eu vou sortear algumas coisas pra vocês. Quem sabe eu não sorteie um kit desse aqui pra vocês, tá? Deixe aí. Se vocês quiserem um sorteio desse kit. Ou de um kit parecido. Deixe aí nos comentários, tá bom? Que aí é uma ideia amadurecer. Conto com vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquei com Deus.